O juiz Sérgio Moro decidiu ficar com ações penais que tratam do sítio de Atibaia e do prédio do Instituto Lula. Ele negou o recurso da defesa que pedia que os processos fossem para a Justiça Federal em São Paulo. Presidente Temer segue mal avaliado. Segundo o Ibope, apenas 4% dos brasileiros aprovam a administração. Na disputa pelo governo de São Paulo, Paulo Skaff do MDB e João Dória do PSDB apareceram tecnicamente empatados. Começou hoje o Revelando São Paulo, que destaca as belezas do artesanato e da cozinha paulistas. Uma novidade dessa edição é esse espaço aqui, que apresenta roteiros turísticos de todo o estado. É um convite para conhecer a comida, a culinária, a música, o artesanato de cada região mais profundamente. Vamos acompanhar essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Deu pede? Deu trave? Deu frango? Todo domingo, toda jogada está no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área falta é pênalti, todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Sabe por que o Brasil precisa do Meirelles agora? Por que o país precisa sair da crise? Agora. Por que temos 12 milhões de desempregados? Agora. E o país precisa crescer? Agora. Por que o dólar está disparando? Agora. Por que precisamos de um presidente sem denúncias e respeitado no mundo? Agora. Porque depois, com as ofertas que estão aí, vai ser tarde demais para salvar o Brasil. Não deixe essa oportunidade passar. Chama o Meirelles agora. Trabalhadores brasileiros Acreditem nos seus sonhos Com suplice, por seus direitos Suplice 1, 3, 1 O amor é mais forte Suplice 1, 3, 1 O amor é mais forte 1, 3, 1 Suplice Está afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre para cá, que a sua hora chegou! Bem-vindo ao Universo Casper Um lugar certo para você pensar, criar e questionar Na Casper Razão e emoção se unem para fazer diferente Fazer melhor E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui Faculdade Casper Líbero Vestibular 2019 Paixão por comunicação Sou o novo governador de São Paulo Vou votar numa mulher que vale ouro Mauro Imagem Orgulho do Brasil Nossa senadora Você deve estar se perguntando Por que decidi entrar nessa disputa pelo Senado Que irão escolher dois representantes por São Paulo A minha indignação e revolta com tudo o que vem acontecendo Explicam o porquê Nessa disputa agora Você tem mais uma opção Você me conhece E sabe que nunca deixei de acreditar no Brasil Eu sou a Mauro Imagem Candidata senadora por São Paulo Meu número é 400 E faço parte do time M40 Neste domingo A entrevistada do Hora do Voto É a senadora Cátia Abreu Candidata à Vice-Presidência da República Na chapa de Ciro Gomes Hora do Voto Neste domingo 11 da noite Boa noite Olá, boa noite O juiz Sérgio Moro decidiu manter o comando das ações penais do sítio em Atibaia E do prédio para o Instituto Lula Foi uma resposta ao recurso da defesa que quer que os processos sigam para a Justiça Federal Aqui em São Paulo Ao negar o pedido da defesa Sérgio Moro lembrou que Lula se mantém em silêncio Em vez de, segundo o juiz Explicar por que a OAS e a Odebrecht Bancaram a reforma no sítio em Atibaia Que o ex-presidente frequentava com regularidade Como diz a acusação A empreitada teria custado um milhão de reais Dinheiro que, segundo Moro Lula também não disse se por acaso devolveu às empreiteiras Que tinham negócios com a Petrobras No despacho, o juiz da Lava Jato afirma que Lula, em vez de esclarecer os fatos, prefere o refúgio na condição de vítima de imaginária perseguição política Os advogados do ex-presidente queriam tirar das mãos de Moro as ações que envolvem o sítio e um prédio para o Instituto Lula Alegando que os imóveis ficam em São Paulo e não no Paraná E também que não haveria relação com os desvios da Petrobras Cuja apuração está a cargo do juiz de Curitiba Na decisão, Moro reconhece que não dá mesmo para saber se aquele dinheiro específico que a OAS recebeu na fatura da Petrobras Foi exatamente o mesmo usado para reformar o sítio Mas, segundo o juiz, isso não altera o fato provado de que a BNES foi resultado de acerto de corrupção em contratos da estatal Segundo Moro, já a tese da denúncia de que a Odebrecht mantinha com o ex-presidente uma conta geral de propinas Da qual teria saído parte da reforma, ainda vai ser julgada Segundo a acusação, a conta também teria bancado a compra de um apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo E de um prédio para o Instituto do ex-presidente Na planilha da Odebrecht, consta um débito a título de Prédio e L, as iniciais de Instituto Lula No valor de 12 milhões e meio de reais A decisão do juiz de manter os processos em Curitiba foi enviada à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Que agora é a relatora das ações da defesa de Lula, que tentam afastar o juiz Sérgio Moro Lula está preso no Paraná desde o dia 7 de abril O petista cumpre pena de 12 anos e um mês pelo caso do triplex em Guarujá O procurador regional da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, pediu hoje desligamento da força-tarefa Ele argumentou que faltam alguns meses para se aposentar E entende ser necessário haver um afastamento das informações sensíveis da investigação O procurador afirmou que será substituído e o trabalho continuará no mesmo ritmo Carlos Fernando ficou 4 anos e meio à frente da Lava Jato em São Paulo Após a aposentadoria, deverá se dedicar a palestras, aulas e a advocacia O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente Lula Para arquivar parte da ação penal em que é investigado no caso do sítio de Atibaia A decisão é do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no STJ Segundo o Ministério Público Federal, Teixeira teria contribuído para mascarar as obras da Odebrecht No sítio atribuído a Lula Para Fischer, o trancamento da ação penal seria prematuro Já que não há constrangimento ilegal a ser sanado A defesa de Teixeira ainda pode recorrer Os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas fizeram campanha em São Paulo e Minas O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participou de sabatina na revista Veja em São Paulo E depois foi para Pouso Alegre, em Minas Gerais Ao comentar a pesquisa Ibope de ontem, em que registrou queda de dois pontos e aparece com 7% O tucano disse que está firmíssimo na disputa E que eleição se decide na última semana Marina Silva também participou de evento na revista Veja A candidata da rede disse que vetaria a legalização do aborto Caso o tema fosse aprovado pelo Congresso Nacional A ex-senadora disse que para aumentar as possibilidades de legalização Deveria ser feita uma consulta à população por meio de um plebiscito Ciro Gomes, do PDT, também fez campanha na capital paulista Em sabatina, na rádio CBN, IG1 voltou a criticar Haddad Disse que o Brasil não aguenta mais um presidente fraco E provocou o petista, dizendo que se houver uma crise grande Ele vai a Curitiba em uma referência a Lula Fernando Haddad, do PT, fez campanha na zona leste paulistana E depois fez uma caminhada na cidade de Guarulhos Sobre o Ibope, disse que o resultado da pesquisa o coloca praticamente no segundo turno O levantamento mostrou que o ex-prefeito subiu 11 pontos e marcou 19% das intenções de voto O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que os candidatos à presidência da República Terão reforço de segurança com 25 agentes da Polícia Federal durante a campanha O objetivo é evitar novos casos de violência contra os presidenciáveis Segundo Raul Jungmann, todos os candidatos vão receber o aumento de efetivo de proteção ainda nesta semana Ele disse que alertou as equipes de campanha que evitem a entrada em grandes áreas de tumulto durante os comícios Para que novos episódios, como o de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, não voltem a ocorrer De acordo com o ministro, cada presidenciável vai passar a contar com 25 agentes da Polícia Federal A esposa e a filha de Bolsonaro também vão receber proteção federal até o fim da campanha A pedido da família do próprio presidenciável O último boletim médico divulgado hoje à tarde pelo Hospital Albert Einstein Diz que Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica Apesar de ainda se alimentar por sonda, hoje o candidato passou a consumir líquidos Além de fazer exercícios de fisioterapia O candidato do PSL divulgou no Facebook uma foto Na qual aparece andando apoiado pelo filho, Carlos Bolsonaro E uma funcionária do hospital Também hoje a justiça autorizou que Adélio Bispo, agressor de Bolsonaro Passe por uma avaliação psiquiátrica O primeiro pedido tinha sido negado pela justiça A defesa espera conseguir indícios para a realização de um novo exame Para avaliar a possibilidade de insanidade mental E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília Juntos, o líder e o vice-líder da corrida presidencial somaram 47% das intenções de voto no Ibope mais recente Bolsonaro com 28%, Haddad com 19% Cristalizou-se a polarização, o anti-PT contra o petista Somando-se as taxas atribuídas aos outros presidenciáveis e o índice dos 100 candidatos Verifica-se que 52% dos eleitores estão, por enquanto, fora da polarização Esse é o retrato de uma sociedade trincada O Brasil a ser administrado pelo presidente que tomará posse em 1º de janeiro de 2019 É um país de ponta cabeça O executivo está quebrado O legislativo pulverizado O judiciário abarrotado de escândalos por julgar Esse já não é um cenário de fundo do poço O Brasil se encontra num poço sem fundo Mantido o flaflu, quem não morre de amores pelo capitão Nem sonha com a volta da turma do presidiário Terá de se posicionar Muita gente votará em Haddad para evitar Bolsonaro Outra parte optará pelo anti-PT para esconjurar o preposto de Lula A preferência será substituída pela exclusão O Brasil é hoje um belo ponto no mapa Ideal para reerguer uma nação Isso exige união O problema é que a polarização deve produzir não um presidente Mas um herói vingador Que os para-choques de caminhão xingarão 15 dias depois da posse Boa noite O Ibope divulgou a pesquisa de avaliação de desempenho do presidente Michel Temer E mostra que apenas 4% dos brasileiros aprovam a administração do MD Bista Foram ouvidas 2.506 eleitores em 177 municípios brasileiros O Ibope perguntou aos entrevistados qual a avaliação dele sobre o governo Michel Temer 4% disseram considerar o governo ótimo ou bom 16% avaliam como regular E 78% disseram ser ruim ou péssimo Não sabe ou não responderam somaram 2% A pesquisa também questionou a avaliação dos brasileiros Em relação à maneira de governar do presidente Michel Temer 6% disseram concordar com o jeito que o atual presidente conduz o país E 90% disseram desaprovar Não sabe ou não responderam somaram 4% Paulo Skaff do MDB e João Dória do PSDB Estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral ao governo de São Paulo Esse levantamento foi realizado a pedido por encomenda da TV Globo e do Estadão A margem de erro é de 3 pontos Vamos aos números Paulo Skaff do MDB tinha 22% na semana passada E subiu 2 pontos percentuais Hoje tem 24% João Dória do PSDB marcava 21% E agora tem 23% Márcio França do PSB tinha 8% E no novo levantamento tem 9% Luiz Marinho do PT tinha 5% E subiu 3 pontos percentuais Agora tem 8% Major Costa e Silva do Democracia Cristã tinha 2% e hoje manteve os 2% Professora Lizete do PSOL tinha 1% e agora 2% Os demais candidatos não atingiram 1% ou não pontuaram Brancos e nulos eram na semana passada 24% e agora 17% Não sabe e não respondeu eram 13% e hoje 11% E na disputa do segundo turno Paulo Skaff do MDB teria 38% e João Dória do PSDB 34% Brancos e nulos 22% não sabem ou não responderam 6% E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo Mais bem colocados nas pesquisas Paulo Skaff do MDB se encontrou com integrantes da associação e do sindicato dos delegados No centro de São Paulo O candidato prometeu que se eleito vai equipar as delegacias e completar o quadro da polícia civil Luiz Marinho do PT fez campanha em São Mateus, zona leste da capital Ele estava acompanhado de Fernando Haddad, o candidato à presidência pelo PT Marinho também defendeu aumento salarial para as polícias Márcio França do PSDB esteve no litoral Em São Vicente, cidade em que já foi prefeito O candidato disse que se ganhar um novo mandato vai zerar a fila para as creches de São Paulo João Dória do PSDB fez campanha numa praça do Morumbi O tucano disse que se vencer a disputa pelo governo paulista Pretende estender o projeto Cidade Linda para outras cidades do estado Em novo vídeo publicado no Twitter O presidente Michel Temer do MDB pediu para que João Dória desacelere A crítica é sobre a tentativa do candidato ao governo de São Paulo De se desvincular da sua gestão João, eu quero lembrá-lo que na verdade as pessoas, os partidos da sua base eleitoral Aí em São Paulo são os mesmos partidos que apoiam o meu governo E você muitas vezes tenta, digamos, dissociar a figura do presidente da república Da figura dos partidos que o apoiam Mas eles estão no meu governo, João E estão apoiando precisamente a você Por isso, se você me permite, você que tanto melhorou Você que tantas vezes enalteceu o meu governo Não é por causa das eleições que você vai mudar as suas características Aliás, se nós quisermos dar um exemplo nesta eleição João Dória, nós devemos nos comportar como somos Por isso, eu peço a você que não falte a verdade Desacelere Bom, Dória retrucou, né? Em nota, o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB Disse que, abre aspas Nunca tratei o presidente Michel Temer de forma desrespeitosa E nem vou tratá-lo dessa maneira Apenas pontuamos que Paulo Skaff é o candidato do MDB do presidente Michel Temer Fecha aspas 1 bilhão e 400 milhões de reais Esse é o valor que os partidos repassaram até agora Para os candidatos nesta eleição O montante foi declarado na prestação de contas parcial das legendas E divulgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral MDB, PR e PP são os que mais transferiram recursos Os três partidos respondem por mais de um terço desses repasses Esta é a primeira eleição com fundo eleitoral Destinado a financiar candidaturas Após a proibição das doações de empresas em 2015 Os partidos têm acesso a 1 bilhão e 700 milhões de reais As movimentações finais devem ser apresentadas pelos candidatos No prazo de até 30 dias após o fim das eleições O casarão que era antiga sede do DOPS O departamento de ordem política e social Cenário de interrogatórios da ditadura militar Na rua Piauí, em Higienópolis Foi leiloado e vendido hoje A casa centenária na rua Marquês de Paranaguá Tombada pelo Compresp, órgão municipal de preservação do patrimônio Foi arrematada por 1 milhão e 966 mil reais O casarão foi avaliado em mais de 3 milhões de reais O comprador é o grupo Protege de Segurança Patrimonial e Transporte de Valores Que já ocupa o imóvel vizinho Após a compra, a empresa afirmou que ainda não há um destino determinado Ou mesmo definição sobre o encaminhamento do restauro da casa O DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social Foi responsável pela prisão, interrogatório, tortura e morte De centenas de opositores da ditadura militar brasileira Entre 1964 e 1985 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM Reconheceu hoje a literatura de Cordel Como patrimônio cultural e material do Brasil Expressão máxima do regionalismo do norte e do nordeste do Brasil A literatura de Cordel é um estilo popular De contar e repassar histórias e acontecimentos do interior do país O gênero foi reconhecido hoje como patrimônio cultural e material do Brasil Na reunião do IFAM, no Rio de Janeiro, por unanimidade Segundo o Instituto, a expressão cultural retrata o imaginário coletivo A memória social e o ponto de vista dos poetas populares A respeito de acontecimentos vividos ou imaginados Ao longo dos anos, a literatura de Cordel inspirou grandes escritores Como José Lins do Rego e Ariano Suassuna Falar agora de economia O Comitê de Política Monetária do Banco Central Decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano A decisão, que já era esperada pelo mercado financeiro Manteve a Selic no menor patamar desde 1999 E agora a previsão do tempo Pois a chuva perdeu força nessa quarta-feira em todo o estado de São Paulo O sol predominou e as temperaturas dispararam É, Luciana, aqui na capital a máxima chegou aos 29 graus E agora na região da Paulista os termômetros marcam 24 graus Vamos ver como ficam os próximos dias O calor diminui e há previsão de chuvas até com raios e ventania em alguns momentos Em todo o estado, inclusive aqui na capital Nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima tarde de 27 graus com chuvas a qualquer hora Na sexta, a temperatura cai e fica entre 17 e 23 graus Ainda com tempo instável E no sábado já não deve mais chover E os termômetros da cidade ficam entre 17 e 26 graus E por falar em calor, do clássico aos mais sofisticados Os sorvetes de máquina ainda fazem muito sucesso aqui em São Paulo Uma verdadeira viagem saborosa pelo tempo, viu, Gabriel? E é por isso que se formam filas enormes Sempre quando abre uma nova sorveteria As garrafinhas coloridas, penduradas de ponta cabeça com suco de fruta Ainda atraem muita gente no Parque da Água Branca As máquinas foram compradas por José há 47 anos E desde então funcionam a todo vapor nos finais de semana Garantindo aquele gostinho de infância que nem a repórter resiste Ele tem o docinho da fruta e o amarguinho da casca José já foi motorista de ônibus e pipoqueiro Mas foram os sorvetes macios, com voltinhas na casquinha Que custam de 4 a 6 reais, que proporcionaram o sustento da família Um dia como hoje, nada melhor que um sorvetinho desse A gente sempre vem e toma um sorvete, o negócio tá caindo Ele derrete rápido Derrete rapidão E quem diria que o jeito de tirar sorvetes em caracol Ia virar mania em redes sociais A dona nuvem, na rua Augusta, comemora um ano de casa lotada Tem sorvetes soft preparados diariamente com leite ou veganos Envoltos em algodão doce, com decoração temática de sereias e unicórnios E muito glitter Funciona assim, você escolhe um dos sabores que variam a cada semana E paga de 14 a 18 reais, dependendo da decoração E antes da primeira lambida, vale fazer aquela selfie para as redes sociais Bonito? Bonito Você imagina? Sim Dá até dó de desmontar É muito lindo Eu amei A loja já foi pensada para ser o mais instagramável possível Então as pessoas, ao publicarem com a nossa hashtag, elas aparecem na loja É o boca a boca digital Uma das mais novas sorveterias da cidade atrai uma multidão aqui para o centro de São Paulo E a receita do sorvete soft não poderia ser mais inusitada A massa é de leite, tem cobertura de chocolate e caramelo Farofa de bacon, ururuca e por cima essa casquinha que também é de bacon A sorveteria do centro é do casal de chefes Janaína e Jefferson Rueda Além do sabor de bacon, há outras misturas, como a de massa de morango, frutas, suspiro e manjericão Custam de 8 a 18 reais O que você achou do sorvete? Muito bom, muito bom, diferente Mas o contraste de salgado e doce, para mim, é delicioso Vamos fazer uma correção aqui Na hora que a gente falou da matéria do casarão do DOPS, que foi leloado hoje A gente disse que ele fica na rua Marquês de Paranaguá Mas, na verdade, ele fica na esquina das ruas Piauí e Itacolomi, também em Higienópolis Bem, caissaras, caipiras e tropeiros estão reunidos aqui na capital paulista Para matar a saudade de quem se mudou para a cidade grande E mostrar a cultura do estado a quem ninguém conhece As delícias da culinária e as belezas do artesanato paulista São destaques em um evento que começou hoje Comida da roça, e trem bom E cheiro de saudade para muita gente que vive na capital Um cardápio farto, com receitas históricas, folclóricas Essa, por exemplo, é a comida do lobisomem, ou melhor, de Joanópolis E ainda tem prato caissara, tropeiro E também um irresistível café coado no pano, com um bolinho de chuva Eu acho que a beleza das coisas está na simplicidade Que a simplicidade, minha filha, não tem dinheiro que pague E a curiosidade nos leva a paçoca feita na hora por seu João Luciano de Guararema Que fica uma hora ali no pilão para fazer três quilos do doce Esse aqui é das bisavós A gente chama a paçoquinha da vovó Nós temos a paçoquinha de leite em pó Tem a paçoquinha crocante A preferência é dependente Cada um gosta de um tipo O nome do evento é Revelando São Paulo Mas se fosse engordando São Paulo, nem o organizador estranharia Você imagina que tem em torno de 300 receitas tradicionais Receitas que tem mais de 400 anos que estão sendo feitas aqui Se por um lado vir aqui é como se fosse uma viagem Sem sair da capital paulista e conhecer mais de 120 cidades Por outro, e é uma novidade dessa edição É esse espaço aqui que apresenta roteiros turísticos de todo o estado É um convite para conhecer a comida, a culinária, a música, o artesanato de cada região mais profundamente Arte indígena, dança cigana, um pouco de nós que às vezes parece distante Os artesãos resistem em transformar palha, barro, folha de bananeira, madeira em arte Mas eles estão preocupados, né, seu Chico Santeiro? Hoje a gente tem que acompanhar tudo Só que muitas pessoas que são envolvidas na tecnologia Só na tecnologia, na informática Ele não se envolve com a escultura Porque hoje está difícil para a pessoa Tanto é difícil como aprender Porque a memória das pessoas hoje já é bem diferente Mostrar para essa geração que o que é feito à mão tem muito mais valor, né? Na música que o pessoal tem se animado Moda de viola que faz a cabeça do experiente Seu Dias, de 78 anos E da jovem Raini, de 11 Eles fazem parte de uma das 20 orquestras Que se apresentam até domingo no Parque do Trote, na Zona Norte Os governos das Coreias encerraram o terceiro encontro Com promessas de integração e pacificação na Península Entre as promessas está o fechamento do campo norte-coreano de teste de mísseis Isso reduziria a possibilidade de confrontos na fronteira entre os dois países As duas Coreias concordaram em remover 11 postos de guarda na zona desmilitarizada Até o final desse ano O acordo ainda prevê uma candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos de 2032 Como uma nova aliança diplomática pelo esporte Como nos Jogos de Inverno de 2018 Que serviram para quebrar o gelo entre os dois vizinhos O governo da Austrália classifica como terrorismo Os casos de morangos com agulhas Que geraram uma onda de pânico Em todo o país já foram confirmados quase 20 casos de morangos com agulhas enfiadas A polícia acredita que há pessoas replicando o ato de um primeiro sabotador E ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares australianos Cerca de 296 mil reais Em busca de pistas que levem aos culpados Os vários incidentes fizeram com que toneladas da fruta fossem retiradas de supermercados Autoridades australianas pedem cautela ao comer a fruta Cortando antes para dar uma olhada primeiro Ao mesmo tempo, o governo incentiva o consumo para ajudar os produtores Além das perdas com o mercado doméstico A exportação dos morangos australianos também foi afetada A Rússia e o Reino Unido bloquearam as importações E a Nova Zelândia retirou os morangos australianos dos mercados Esses países não deverão fazer novas compras Até que a segurança do morango da Austrália seja comprovada Com o uso de detectores de metais ou máquinas de raio-x Bom, nós ficamos por aqui A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta Muito obrigado pela sua companhia Até amanhã, Luciana Até amanhã, Gabriel Ótima noite para você Fica agora com o Rony Pono, todo seu Fica agora com o Rony Pono